Tu viu, já ouviu aqueles memes da Pixar que eles tão vindo? Eu vi, agora de IA, né? Do quê? Tu já ouviu? Eu vi alguns. Eles pegam tipo uns momentos, umas situações da vida real e fazem como se fosse um desenho da Pixar, assim, perfeito. Cara, eu vi um... Suzane Ristoff, sei lá, Riquet. Umas paradas assim, ó. Tipo essa aqui, ó. Tipo o filme da Pixar, Grávida de Taubaté. Grávida de Taubaté, viu isso? Caralho, isso é muito bom, mano. É, ficou? É, nem mal, hein? É bem feito, não é mal feito, hein? Eu vi um toscão, esse aí ficou bem feito pra caralho. Olha esse aqui, ó. Qual é esse aqui, ó? A lista de Schindler. Return to the Titanic. Dos caras que morreram, das milionárias. Tinha vários. Eu ia postar aqui, cadê? Peanut Butter? Esse aqui é mais adulto, né? Pô, eu... Que é um cachorro com um negócio de peanut, mina. Eu não sei sobre o que é isso aqui, de verdade. É um sanduíche de... Olha, JFK, olha, isso seria maneiro, hein? Caralho. Pela Pixar. É, com certeza, levar as crianças pra ver o final do... Pô, ficou bem... É, não, bem feito. É, ficou bem feito, né? E tem vários aqui. Pô, e a buga assustadora, né, cara? Eu fico mais assustado com a parada das vozes, cara. É, muito louco, né? De como já tá muito perfeito, qualquer voz. Ah, é, cara? O que eu vi que era bizarro também? Eu acho que eu vi a Ariana Grande cantando sei lá que música. A sua mais. Ah, talvez, acho que foi isso, mano. E eu fiquei... Mano, é bizarro. É muito perfeito. Aquele cara do Caneta Azul lá, mano. Os caras fizeram todas as músicas do mundo com ele já. É porque, ó, primeiro, em inglês é mais fácil, porque a tecnologia tá mais tempo. E cantor que tem a voz, sei lá, tem um monte de arquivo, um monte de... Pra ir copiar, é, um banco de dados da voz fácil, mano. Ah, eles fizeram um negócio com... Fizeram um do gênio do Robin Williams, tu viu da Disney? Do desenho? Fizeram? Fizeram um curta. Ah, eu sei que eu dos 100 anos. Falaram que usaram o Robin Williams. É que eu vi dublado. Ah, é, mas falaram que usaram ele. Eu não sei como, né? Tá meio... Ah, mas banco de dados... Mas a trama é atual. Como assim? A trama, eu tô dizendo assim, a trama tem referências atuais e coisas que você tem que dizer pra movimentar a trama. Eles tinham todo esse banco de dados dele. Não, mas o que você precisa... Ele fazendo o gênio. O que você precisa é só a voz do cara fazendo qualquer coisa. Não, mas o que eles falaram... Ah, nos três jeitos, tá falando? Não, o que eles falaram é que eles usaram tudo de... Ah, não é IA? Eles não usaram inteligência artificial. Ah, entendi. O que eu tô falando é meio suspeito, entendeu? Entendi. Socorro. Só pra ficar bonito, né? Tipo, ó, a gente não usou IA. Entendi. Que agora tá meio caído você. Usou os negócios que sobrou. É, dele fazendo o gênio lá antigo. Ah, caralho. Eu não sei se isso é... É, a cena dele é curtinha, né? Acho que ele fala... Eu não lembro o que ele fala, mas é uma coisa... Ah, a cena é curta? Você já viu? Ah, então pode ser que seja verdade. Eu vi, é curta. O que é esse? É um... Que gênio, Aladdin. É que... Não, aqui teve um curta de 100 anos da Disney. Ah, e aí usaram... Aí é tipo os Vingadores da Disney. É legalzinho, cara. É assim, tem sete minutos, eu acho. Vou dar uma olhada. É legalzinho, assim, tipo, você fica meio... Pô, que legal. E é isso, assim. Dá uma emocionadinha e tal. É que a Disney tem muita... Todo mundo acompanha a Disney, né, cara? É. Criança ali. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu tô assistindo um corte aqui no canal de 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 corte